Virou um auditório aqui Silvana? Auditório aqui da Forest House, olha o que tem de poltronas. Todos esses modelos, eles estão fazendo uma promoção bem especial pra você. E em quantos pagamentos aqui? Até em 5 vezes as poltronas e em 13 quando é pacotão. Begera, aquela poltrona pra amamentar, você que tá esperando o seu bebezinho como a Silvana, tá certo? Então você encontra vários modelos de poltronas com vários tecidos diferentes. A poltrona também tem garantia? Tem garantia de 10 anos. 10 anos na estrutura? 10 anos na estrutura e tá bem baratinho. Nós temos até 20 padronais de tecido. O pessoal vem aqui, quem chegar primeiro vai levar a mais bonita. Então a gente pode mostrar aqui em todas elas o mesmo preço? O mesmo preço, 5 de 28. 5 de 28 tá baratinho demais? Tanto que você é como essa mignon aqui. Essa mignonzinha também pra quarto de criança. Se você tiver alguma ideia, pode jogar a poltrona, tá certo? Agora a promoção no conjunto Classic. Esse aqui é sucesso sempre que a Forest House mostra, tá? Esse aqui é o Classic com trabalho em capitonê, almofada solta, tem quantas opções de cores? Várias padronais. Esse aqui você pode escolher muitos padronais de tecido, listrado, estampado, liso. Tá 10,98. 10,98 também barato e com 10 anos de garantia. A promoção pra você trocar o estofado de vez na sua casa. Não adianta ficar adiando, né? Não, tem que trocar. Ainda mais uma beleza dessa. Aqui eles fizeram também um pacotão. Um pacotão veio o quê? Uma sala de jantar aqui com uma mesa, seis cadeiras. Ela é compacta, né? É pra apartamentos. Você que tá pensando aí em mudar os móveis da sua casa aqui. A sala de jantar, o buffet, a moldura sem o espelho. O rack, sofá, dois, três lugares. Deixa eu lhe mostrar aqui. Desse outro lado tem o rack. O rack, sofá, dois, três lugares, mesa, centro, lateral. E essa cadeirinha que nós estamos dando de brinde tá 13 de 169. 13 pagamentos de 169 e aí você tem as salas completas já pra decorar o ambiente, tá? Promoção aqui na Forest House vai até dia 16. É isso? 16 e 12. Segunda, sábado, das 9 até as 19 horas. Domingos e feriados eles ficam das 10 às 18 horas. Vou passar dois endereços, mas é só pra se ligar pro telefone de plantão. Pra se informar. Pra se informar a respeito de horário, né? Horário. Uma loja mais perto da tua casa. Bom, Avenida Álvaro Ramos 1717 na Moca e Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 41 e meio, Passando Cotia. E telefone 813-8525. Aproveite a promoção, hein? Decore sua casa inteira e pagando barato, hein? Até quantas vezes? Até você quiser. Escolhe, Forest House.